Sou um peão de bolicho Chumisco de pirilampo Num luzco fusco de canto Catando estrelas no chão Cê me penso em água santa Na poeira que levanta Estremece um sapo cai Sou cria de entreveiro E faço rasgar o bacheiro Quando a saudade se vai Num deus agudo achucrado E um barbaresco entornado Vou cutucando minhas cismas Sou quebra de toda sala E nesta costa baguala Sou eu que arrocino as rimas Me criei pelas barrancas Remanceando espumas brancas Redomando as correntezas Enfim de aluizofrenaço Tenho trazido no braço Arremo minhas certezas Retemperado apreceito Vou fazendo do meu jeito Barganhas pra solidão Me adornei desta potranca Com a lã e entrada franca Pra gasalhar um coração Num deus agudo achucrado E um barbaresco entornado Vou cutucando minhas cismas Sou quebra de toda sala E nesta costa baguala Sou eu que arrocino as rimas Com a lã e entrada franca Sou eu que arrocino as rimas